Graça e paz, povo de Deus abençoado. Saúl, Andonai. Oh, glória. La parte de Deus, Senhor, irmã Denise. Eita maravilha, irmã Denise. Oh, glória. Adore o Senhor conosco aí, quando você ver esse vídeo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer aqui um altar de adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Digno de honra, glória e adoração. Aleluia. Nós nada somos, que ele cresça cada vez mais e que nós diminuamos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Que calor é esse em volta do altar. Que calor é esse em volta do altar. Que calor é esse em volta do altar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Caio, 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 deixa cair. Carro de fogo, carros de fogo, carros de fogo, carros de fogo, carros de fogo tem neste lugar. Enche-lhe de azeite, enche-lhe de azeite Liga, 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 liga nessa hora Pede, pede, pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pede, pede, pede pra Jesus agora Mas que boliço Jesus é esse que vem de Deus O poder é tanto que eu vou ao te dar glória a Deus Mas que boliço gostoso é esse que vem de Deus O poder é grande que eu vou ao te dar glória a Deus Eu dou glória a Deus, eu dou glória a Deus O poder é tanto que eu pulo alto e dou glória a Deus Eu dou glória a Deus, eu dou glória a Deus O poder é tanto que eu pulo alto e dou glória a Deus Sai, sai, sai todo o poder das trevas Sai, 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 a minha fé você não leva Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha fé você não leva, não leva Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Eu vi, eu vi um varão com a espada de fogo Eu vi, eu vi um varão com a espada de fogo Tinha fogo nas mãos, tinha fogo nos pés, tinha fogo na cabeça, era fogo puro Tinha fogo nas mãos, tinha fogo nos pés, tinha fogo na cabeça, era fogo puro Miriam dançou na presença de Deus Miriam dançou na presença de Deus Estou alegre com o meu Jesus Amém, amém, posso dançar Posso sim na presença de Deus Aleluia! Estou alegre com o meu Jesus Amém, amém, posso dançar Posso sim na presença de Deus Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nós erramos algumas notas aqui, mas é Pra glória de Deus, ele recebe Porque o perfeito louvor É só o Senhor, só os anjos que sabe fazer E nós é que fazemos o que podemos E o Senhor nos conhece Olha a Deus, aleluia! Tudo saia, com o coração ardendo Pra adorar a Deus Nós já saímos de uma visita lá no Conjunto Santo Anjo Né, irmã? Foi uma bênção lá, foi tudo assim Sem preparar nada Mas foi uma visita de surpresa E Deus operou poderosamente ali Não foi nada de ensaio Mas grande foi a presença de Deus Igual aqui também A presença de Deus é Maravilhosa, né, irmã? Glória a Deus, graças a Deus Glória a Deus, paz seja com todos Amém? 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 Obrigado.